Opa opa galerinha da malandragem, beleza? Sim! Bom, já te ajeita aí, porque tá começando mais um vídeo de Driver Jorison aqui nessa bodega, então já taca o pé no like aí. E te inscreve nesse lixo de canal, inclusive a maioria das pessoas que assistem os vídeos nem são inscritos mano. Olha essa diferença aí ó, ensina pra eles como funciona o esquema aqui um tono. E inscreve aí, caso contrário nada vai te acontecer. Três, quatro! Beleza, beleza, tamo aí. E dessa vez eu resolvi pegar um busão mano. Eu acho que essa é literalmente a primeira vez que eu uso um busão nesse jogo, então já vamos entrar em um mapa aleatório aqui e ver se a gente acha uma rapaziada. Onde estou? Aparentemente se é um mapa da Bolívia, né? Não, aqui é o show da Ivete Sangalo. Corte rápido, faca. Ei cara, quem é você afinal? Manca maluco, eu nem te conheço, vai procurar o que fazer. Eu sou um milhão do meu vídeo. É a primeira vez que eu tô usando um busão mano, você percebeu? Percebeu? E é muito lento. Ai, que lascapulhinho. Vem pra cá, vem filho da peste, pra cá. E eu vim aqui pegar carga, achando que tava com caminhão. Eu hein, já tô ficando é doido mesmo. Vaza daqui Lula Molusco. Tá calma mano que eu já tô saindo, respira aí, respira aí. Mas se liga no tanto de gente que tem pra fazer o comboio aqui ó. E aparentemente essa rapaziada aqui é bem organizada. Olhando assim já dá pra perceber, mas enfim, bora abastecer ali pra gente pegar a estrada. E como podemos ver aqui, temos um elemento aqui né? E como eu tenho medo do escuro e não gosto de esperar em fila, já bora usar nossa arma secreta. Agora vaza daqui Lula Molusco, você. Beleza, beleza rapaziada, o tanque tá no talo. Agora parti o pé na estrada né? Ah, eu não entendo essa rapaziada que fica parada no meio do caminho mano. Esses dois aqui com certeza estão falando da vida de alguém. Se me der em sensação aqui eu preciso passar sério mesmo. Pera aí buzão né filho. Esse buzão é quem? Esse buzão é doido rapaz. Ah, eu sou doido não mano, vocês que ficam na frente aí. Mas bora lá né? A rapaziada já sumiu, foi tudo. Olha lá, olha lá. Olha aí ó, este elemento cara de pau. Não, ele, ele... Ah, que droga mano. Eu tava esperando aquele elemento aqui. Mas veio foi esse cara aí ó. Que saco mano, eu esperei à toa. Eu só queria me vingar. Eu vou cair! E quem disse que isso é problema mesmo? Ah, já era. Com apenas isso meu buzão nunca mais sai daqui. Ah, fala sério bem. Não pode moscar nenhum segundo que é vala. Ajuda aí mano porque eu não vou quitar do jogo não ó. Já era, esse é mais ruim demais no volante. Ah mano, pra essa vai lá que eu não vou cair não ó. Papo reto mesmo. Se quiser passa do lado aí. E o maluco tá tentando empurrar ali a todo vapor. E o maluco tá tentando empurrar ali a todo vapor. Ah, mas eu tava aqui mudando a cor do meu ninho. E vi que tava faltando uma coisinha nele mano. Exatamente. A escada pra deixar ele poderoso. Tudo isso? E prontinho. Tamo aqui numa sala pra fazer uma baguncinha. Ah, e se eu liga lá na frente. Tem uns caras fazendo um mini comboio mano. Meu Deus, começou esses NPC me ligar pedindo carona. Ah, mais o que que tem os NPC ligar pedindo carona. Era problemático mesmo se eu pegasse um arma. Pegasse bem pertinho de você. E mandava você me seguir lá no Instagram. Caramba. E o cara tá todo tunado ali tentando fazer uma quebra de asa. Mas eu acho que não tá dando muito certo ali não. Gostaram do áudio 3D né mano? Legal e bonito. Vai Pedrinho, acelera essa lata velha aí. Tá com pressa porque seu calabreso. Olha que cara maluco mano. Porque os cara tem tesão em me fechar. Eu vou tentar bugar. Esse cara aí pra ele ver o que é bom pra tosse. Tá bom né mano. Eita eita. Olha os cara brigando ao vivo aqui no vídeo mano. Ah, mas beleza beleza. Entrei em outra sala. Porque aquela lá tava muito bagunça mano. E é claro que como eu tô de um ninho. Eu vou tentar adazanar o pessoal por aqui. Tipo esse ônibus aqui ó véi. Vai logo senhor leozinho game play. Acelera essa bagaça véi aí. Mano que cara sem mãe do caramba. Ah, mas volta aqui seu fela da mãe. Você acha que eu vou ficar quieto? Eu vou tentar é te derrubar. Alguns centímetros depois. Eu tinha visto esse caminhão parado aqui. E não iria resistir. Eu tinha que bugar ele de alguma forma. E se liga que tem um outro pessoal subindo a serra perigosa aqui mano. Pena que eu não consigo atrapalhar eles. Apaga esses erros aí ó. Do Fiat Uno amarelo ó. Tá zoando. Verdade mano. Tem um outro Fiat Uno amarelo por aí que tá zoando mesmo. Ainda bem que não sou eu. Vocês aqui ó. Que tá de ruim de mim aqui. Eu tô com o caminhão rosa aqui ó. Ele tava zoando meu caminhão. Tava embaixo do meu caminhão. Apaguei ele. Olha só que mentira dele mano. Muta aí senão vão jogar vocês embaixo aí. Que isso cara. Pra que mutar eu. Não tô fazendo nada demais. Ah e se liga que esse uninho amarelo aqui tem pressão hein mano. Nada consegue parar esse monstro aqui não. Então mano. Acho que o meu uninho ficou preso aqui hein véi. Ah mas ele é tão bravo. Que ele consegue andar até pelas laterais da montanha mano. Viu só véi. Por isso que eu amo esse uninho com escada. Ah fica travado aí agora seu otário. Ah e quem disse que eu tô travado hein mano. Ah eu juro que tô trocando de carro. Porque eu quero dar uma mudada. Juro que não foi porque o meu uninho ficou preso mano. E prontinho mano. Tamo com uma caminhonetona no jeito. Eu juro que se você começar a me atrapalhar. Eu vou até onde você mora. E puxar seu pé enquanto você dorme. Nossa que medo que eu fiquei aqui hein mano. Acho melhor eu sair. E ficar bem longe desse cara. E deixa eu aproveitar que eu já peguei a minha carga. E ir andar por aí pra tentar atrapalhar mais um pessoal. Ah véi tem uns carinha aqui. Mas eles nem estão dando muito mole pra mim. Nem dando aquela provocadinha. O cara revida mano. Tem até outro carinha amarelinho. Mas ele também não quer nada com ninguém. Então bora terminar o vídeo passando na lombada. Com aquele estilo que só presidente faz. E depois vocês já sabem. Enfim galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa o like. Então até a próxima. Tchau.